Fala pessoal, siga aqui, e é isso mesmo pessoas, Monster Hunter Wilds ainda nem foi lançado e nem tem uma data certa para isso. A gente só sabe que ele vai ser lançado em 2025, porém já está levando alguns prêmios. Prêmios esses vindos diretamente da Gamescom. Além do evento, além é claro de vermos novos jogos e temos maiores informações sobre tantos outros games, existe um sistema de premiação para os jogos que foram apresentados ali. E Monster Hunter Wilds levou 4 prêmios, sendo eles de jogo mais épico, o jogo mais divertido, o melhor jogo de Playstation e o melhor trailer. Vale dizer que Monster Hunter Wilds tinha uma demo jogável no evento, e a mesma estava rodando em um Playstation 5. Dessa forma, os prêmios de melhor jogo do Playstation e jogo mais divertido se injustificam por si só. De contas, ele estava sendo jogado no Playstation e a galera estava jogando a roda lá no evento. Porém, ele não era o único jogo disponível a ser jogado, o que faz com que sim, o pessoal tenha gostado e muito de Monster Hunter Wilds lá no evento. Esses são prêmios pequenos, claro, porém mostram para a Capcom que o jogo está sendo bem aceito para o lado de cá, no ocidente. E é muito bom para nós, fãs da franquia, ver que o novo título da franquia está levando uns prêmios por aí. Afinal, isso além de dar um conforto muito bom para aquela pessoa que está em cima do muro em relação a se o jogo está bom ou não, ajuda também a Capcom ver que a galera do lado de cá está gostando muito de Monster Hunter. Afinal de contas, a Gamescom é um evento cheio de jogos, e o jogo deles foi premiado como o jogo mais divertido em evento ocidental. Então isso significa muito para a gente como um todo, para a Capcom olhar e falar Realmente, Monster Hunter está fazendo sucesso, vamos trazer mais coisas de Monster Hunter para o lado de lá, a galera está gostando e tudo mais. E claro, o jogo não vai agradar todo mundo, tem muita gente que está reclamando de algumas coisas do game, mas se o game está levando prêmios, ruim o jogo não vai ser. Você pode até não gostar do que foi visto, mas no geral o jogo está muito bom. A questão é, será que Monster Hunter Wilds tem chances no GOT de 2025? Vale dizer que em 2025 termos vários grandes nomes, como Metroid Prime 4, Doom The Dark Ages, Death Stranding 2, Fable e o gigantesco GTA. Ou seja, será um ano de páreos duros na premiação. E isso porque ainda tem coisa que pode ser anunciada ainda que a gente nem sabe o que é, né? Bom, pelo menos para mim, Monster Hunter Wilds já está sendo o meu GOT de 2025. E espero que a Capcom lance o jogo redondinho para nós e que ele seja, sim, um jogo tão divertido quanto foi Monster Hunter World. E sendo sincero com vocês, eu estou com um pé atrás ali por conta do lançamento conturbado de Dragon's Dogma 2, que foi feito na mesma engine que Monster Hunter Wilds está sendo feita, né? Então a Capcom está usando o mesmo autográfico para ambos os jogos, né? Então a gente sabe que Dragon's Dogma 2 teve um lançamento meio conturbado aí e não foi só pela polêmica de modernização, né? O jogo realmente estava bem complicado em questão de otimização. Então, se a Capcom lançar Monster Hunter Wilds mal otimizado, pode ser que isso queime o seu lançamento com certeza, né? Só esperamos que a Capcom tenha aprendido aí com o seu erro mais recente e que isso não ocorra no nosso grande Monster Hunter de 2025, né? A gente quer poder instalar o jogo e simplesmente jogar e ser feliz, é só o que a gente quer, né? Eu estou pedindo nada demais, a gente está pagando aí só para jogar o jogo. Então, Capcom, deixa o jogo redondinho para a gente, deixa ele bonitão aí, deixa ele otimizado de uma forma que dá para todo mundo jogar e ser feliz, né? Mas no vídeo de hoje é isso, amigos. Eu só queria compartilhar com vocês o fato do game estar recebendo esse prêmio e a importância que isso pode ser para a Capcom, para olhar mais para o ocidente em relação à franquia. A gente sabe ali que muitas coisas de Monster Hunter ainda estão presas no Japão, não saem de lá de jeito nenhum. Então é interessante ver, sim, Monster Hunter Wilds fazendo sucesso para o lado de cá, ganhando premiações para o lado de cá, porque isso mostra para a Capcom que a galera do lado de cá quer mais coisas de Monster Hunter. Quem sabe ela finalmente não traduz aquele bendito livro de Monster Hunter World Iceborne que até agora não foi traduzido. Os livros, então, de Monster Hunter Wilds, nem se fala, está lá no Japão, preso lá e quem sabe um dia. Então essas são coisas legais que podem vir para o lado de cá, mas só vai vir se a gente mostrar a força da franquia do lado de cá, né? Mas agora eu queria saber de vocês. Acham que Monster Hunter Wilds tem chances no GOT 2025 ou o GTA vai lavar mesmo e não tem o que fazer? Eu, por mais que eu gostaria que Monster Hunter levasse, cara, eu acho que GTA leva. Ainda não gosto de GTA, mas eu entendo o tamanho desse jogo. Mas e vocês? O que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários que eu quero saber. E deixe também aquele like maroto para fortalecer o vídeo. E se não for inscrito ainda, se inscreva para ter acesso a todo o conteúdo aqui do canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! E aí